Fala galera do YouTube, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E bom galera, no vídeo de hoje, tô aqui para o segundo episódio dessa série, ensinando o meu amigo Noob a upar, que eu nem sei onde que ele tá. Eu ensino a upar não, né? Ensinando ele a jogar. Cadê o ceguinho? Oh, aqui, matamos os macacos. Aqui, matamos os macacos aqui, beleza. É, eu tô no meu... é... eu não sei falar, acho que... Ah tá, eu sei aqui, ó. Tá, sabe o que eu não ia fazer no vídeo hoje? Sabe o que eu não ia fazer hoje? Ela vai tá dando rando pra tentar pegar uma fruta boa. Já, me segue aqui, ó. Aqui atrás, o que é isso? Sobe aqui em cima. Pra quem não sabe, pra dar rando, troca, tem que vir aqui na ilha dos mamacos. Tipo, cada mundo tem um lugar diferente, entendeu? No primeiro mundo é na ilha dos macacos. Você fala com esse NPC aqui? Jungle, né? Vem aqui e... tudo bem. Debreando esse level, vai mudar o preço também. Ó, eu tô level 28, custa 29 mil e 0,50. É, vem fruta aleatória. Porém, acho que você tá com dinheiro na mão. Ah, então você não consegue não. Tá outra, pode girar outra. Eu peguei uma fruta da primavera, velho. Essa fruta aqui é uma bosta. Fala real. É uma merda. Vamos ver qual fruta vai vir. Não mostra, não mostra. Não vai te achar um pouco aqui. Eu e ele. Ó. Quando eu falar já, não vai ter que falar... Quando o outro mandar já no chat, ele se fala pedra, papel e tesouro, tá? Qual que é um desses três? Beleza? Tá. Vai outra. Tesouro. Ah, tem uma merda. Desouro. Desouro. Papel. Uai. Oxe. Você não falou, miséria? Não. Vai de novo outra. Só manda já, só manda já. Ah, vai. Tris. Tris. Dois. Um. Já. Tesouro. Virei. Você falou pedra? Não falei. Tá, qual fruta que veio? Essa não é a Fênix. É a Fênix ou a Love, sim. A Love, né? Oguinho, sabe aquela fruta que você falou, que você perguntou pra mim, qual que era lá no começo? Sim. Você ganhou essa fruta. Clica na tela e clica pra comer. Eu vou clicar pra comer também, só porque é a minha primeira. Entra na minha conta lá outra. Entra na minha conta lá e... Adiciona ela pra entrar no servidor também, né? E entra naquela conta lá. Na minha. E dá rando. Eu vou comer a minha aqui. Ó, o guinho. A minha fruta tá mola. Ó o que ela faz. Ó o meu braço. Nossa, que legal. Que bosta, né? Eu sei. É, que boa, véi. Ó. Ó, o meu é melhor ainda. Cheio de coração. É, essa fruta é boa até. Ela chegou na atualização passada, eu acho. É, atualização passada. Olha que coração. Ela é boa. Nossa. Ela paralisa. Ataca o macaco lá. Ataca o macaco. Deixa eu atacar. Você não dá dano na fruta, tá? Porque você não tá com status de fruta. Nem com o PC, pô. Ó o dano que você deu, não. Sem status. Eu dei. Ó, só pega. Só pega. Só aqui. Ó o meu então. Ó. Pega. Meu dano foi maior. Meu dano foi muito maior. Tá. Tá com quanto boni? Tá com quarenta e sim. Vamos tá pegar o pano aqui com o outro na volta, pra ele dar rando. Pra nós tentar pegar mais boni e tentar girar lá no NPC do meio, beleza? Beleza. Tá, deixa eu pegar a missão aqui. O outro foi entrar na minha conta, pra ele poder entrar no servidor. Pra ele girar na minha conta. Aí a fruta que vinha agora vai ser minha, porque a minha é uma bosta, né? O cara pegou... Você tá com uma fruta, acho que custa setecentos mil essa fruta que cê tá, se não me engano. Setecentos? Quatrocentos. Agora não dá certo. Vamos no âmbito do preço. A minha custa trinta mil. Trinta... Sessenta mil. Você trocou a senha da conta? Não. Ah, pera aí. Calma, não fala nada. Olha, tô gravando vídeo. Não quero... Não quero ter que editar. Não, pra ver o seu. Eu tô matando no NPC aqui. Eu já ia trocar de... Eu já ia pegar a missão, se eu nem acabei de completar a missão. Eu já peguei a missão, já. Tô com nove bone. Aí eu já... Aí eu acabei a missão e vou... Dez bone. Pegar outra missão. E eu... Pegar a missão. E aí. Tô com dez bone, bone. Tá com quase bone? Quarenta e cinco. Tá quase. Cinquenta, cê já consegue girar lá. Nossa, minha fruta é uma bosta, o cara. Eu nunca tenho sorte. Toda série que eu vou fazer... Sempre o primeiro vídeo que eu vou, tipo, dar rando. Nunca vem fruta boa. Eu espero que na minha conta, pelo menos, venha uma light, né? Pra ajudar a noi. Se vir uma light, nossa, GG. Aí você dá rando e vem mais pra você ou uma light também. Vai ser a melhor coisa, que eu não vou conseguir lupar rapidão. Ainda não vai tomar tanto dano. Dependendo dos anepis, ainda não vai nem tomar dano. Ainda vai ter uma espada, que vai dar muito mais dano também. Vai ser muito GG. Eita. GG. Quando você pegar a cinquenta bone, me avisei pra nós lá. Não cai na água, tá? Se você cair na água, agora você toma dano. É, eu sei. Eu fiquei sabendo. Você não caiu na água, não. Não. É porque eu tenho uma prima, né, que joga esse jogo aí. Eu fiquei sabendo. Entendeu. Mas não cai na água, não, pô. Aham, tá. Foi a sua prima que se nota, claro. Não, né? Ela falou assim, ó. Eu vou pegar esse assunto aqui. Aí, eu não sei jogar. Aí, eu vou pegar e... Entendeu. A fonte é a fonte que confia, né? Não dá... É, a fonte é a fonte é a fonte é a fonte é a fonte. É a fonte é a fonte é a fonte é a fonte. Ah, tá. Entendeu. Daqui a pouco eu posso trocar de ilha já. Eu vou pra minha terceira ilha. Ah, pra quem sabe um pouquinho do jogo, fala assim, por que eu tô matando os monkeys, né? Os monkeys, eles é mais fácil porque eles têm menos vida e tals. E quase a mesma mudança de XP. Então, na minha opinião, assim, eu prefiro mais o pá aqui do que o pá no gorila. E também tem o gorila king pra matar. Dá pra nem matar já, eu acho. É level 20, se não me engano. Oi. Oi. Minha tá diferente. Ah, calma aí. Por outro lado, deixa eu resolver um problema aqui. Tá. Tá com quanto boninho? Já pegou 50 boninho aqui? Ainda não, Léo. Tá com quanto? Com 45 ainda, porque eu só comecei a ganhar dinheiro depois. Tá, eu tô com 26 já. Eu tô com 7 mil e tô com quase 100 mil de dinheiro. Tô com 10. Pro level 30. Se não me engano, é 35 pra sair dessa ilha já. Ainda vai pra próxima ilha, que é a ilha dos piratas. Que é uma ilha, podemos dizer, que é a partir daquela ilha que não vai começar a ficar forte. Que essa ilha aqui é a ilha fraquinha. Não vai ficar forte, forte é absurdo, mas não vai ficar mais fortíssimo. Tô com 27. Tá com 27? Uhum. Beleza. 27 boninho. Eu vou ficar pegando missão aqui. Mesmo, tipo, não adiantando tanto assim, mas já vai. Pelo menos eu não fico matando ninguém em falso. Falso, eu tava matando o cara dentro da grama e eu nem tava vendo. Escondidinho. Ai, deu no mato com o mato fechado e o som tocando baixo no mato. Fazer paródia. Ai, deu no mato. Ixi, que papo estranho. É esse? Tu é, mano. Eu parou disso. Téo, eu tô com 3 bonitos, só 48. Tá, faltou 2. Eu tô com 30. Daqui a pouco também eu consegui. 33. Bora, game, bora, game, bora, game. Bora. E aí? Fé em Deus. DJ. É isso. Paraca, tá, 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 tá. Tá, eu vou botar a missão aqui. Meu Deus, cara. É muito ruim. É muito ruim esse aqui, level baixo. Hã? Muito ruim esse level baixo. É que você é acostumado a ter, level baixo não, não? É, level baixo. Aqui, F. Pá, 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 pá. Aí, não. 50, 50. Tá, calma aí. Deixa eu te tapar aqui. Deixa eu te tapar aqui. Oi? Tá, tô chegando. Gente, eu esqueci que eu tô mudando daqui do rosto da água aqui. Calma, chegando, tô subindo. Ah, tá escrito assim, combate. Qual fruta que veio pra mim? O foda da mãe que me bateu aqui, tava escrito assim, nada apareceu no combate. Eu acho que foi outra. É que agora não é que eu consigo bater. Tipo, eu consigo bater no cê, não consigo bater no cê. Cara, chato. Por favor, uma fruta boa, cara. Já manda. Ah, é melhor que a minha. Uma tremor. Pode ser, Léo. Eu tô com uma fruta agora que é do terremoto, que é tipo... No anime, quem usava essa fruta aqui, era considerado o homem mais forte do mundo. Só isso. Aí, eu tô com 50. Toma. É. E como eu não tenho status sem fruta, eu vou dar menos dano, né? Mais ajuda já. Eu queria uma Ice ou uma Light, né? Eu não vou mentir. Léo, eu já tô com 50. Beleza, beleza. Deixa eu tentar pegar aqui pra mim também, pra nós girar junto. Tô com 34. Vai, eu paro quanto é isso? Calma aí. Cadê o NPC? Aqui. Eita, bugou. Falta menos de 20. Então, tá. Daqui a pouco vai ser rapidão. Mano, achei dois ataques da Shadow mal bonito, cara. Só muda aquele laga também, né? O ataque da Shadow é mal bonito, porém no laga. A Shadow é a fruta que o outro tá ali. Que é tipo, a fruta da meio que... Da sombra. Shadow é sombra, se não me engano. É assim, né? Pelo menos trava menos que a Dragon. É verdade. Boa, outra. Melhor do mundo, MDM. O Guinho copiou o meu nome. Aí, vai lá e minha conta entrou agora. Agora tá, tipo, o Leozinho da Line 10k. Leozinho 10k. Por pouco, você não deixou as contas igualzinhas. Ô, Guinho. Não. Peraí, deixa eu matar quatro NPCs e ainda vai matar o boy lá. Eu e você versus os boys. Sozinho. O outro não é pra ajudar a outra. Oi. Tá, eu ia apanhar um underline, mas, né? Eu já sabia que ia ficar bravo. 36. F. E eu? Mano, o outro tá matando os NPCs, véi. Ah, o cara, ó. Leozinho é muito forte. Eu sei dela, roubo a vida. Hum, não sabia dessa. Até porque eu não peguei todos os ataques dela ainda. Tem que pegar os ataques. Se eu matar o boy, eu ganho 10? Boni? Garantido? Ou não, outro? Você aqui, joga aí. Ganha? Beleza. Alguém, vem aqui. Pega a missão do boy aqui em cima. É aqui em cima aqui do negócio de pegar a missão. Pega a rei gorila. Tá. Então eu paro essa missão aqui que eu tô fazendo? Então falta quantos? Falta 6. Ah, então para, né? Pega aqui em cima aqui. Mano, tô com a vida do terremoto, véi. Para leve o máximo é bom. Mas para mim, depois que aparecer qualquer fruta elemental... Aqui, ó. Pegar a rei gorila aqui, ó. Ah, tá. Se aparecer qualquer fruta, tipo, elemental ou achop que é natural, eu vou trocar, véi. Eu acho que tem outra conta para girar. Já tenta lá, gente. Tá lá. Rei gorila? Rei gorila? É. Irmã. Pronto. Agora me segue aqui. Ainda vai tentar assolar o boys dessa ilha aqui, que é... Primeiro boys. Que é, tipo, né? Pronto. Me segue aqui, ó. Agora você vai tentar atravessar a ilha sem cair na água, tá? Tá vendo aqui, ó? Chega aqui bem pertinho aqui, ó. Dá dois pulos. Dá dois pulos e já começa a dar dash. Não morre, não morre. Boa. Espera a sua vida recuperar para não bater no bicho, né? Para você não morrer. É aquele... É aquele... É, é esse bicho aqui gigante. Espera a sua vida recuperar aí, né? Agora vai ser complicado. Tá preparado? Tá. Bichão do caramba, velho. Mano, tô com muito medo, velho. No. Ó o raibão dele. Ó o raibão, ó o raibão. Olha, meu clone. É meu clone. Confio em vocês. Não bate, outra. Não bate. Bora aqui. Beleza. Eu tô aplicado. Bora, 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 bora. Toma. Toma. Tá per... Toma coração. Toma coração. Canta não, misericórdia. Eita, 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 eita. Ai, ai, ai. Já volta pra cá. Volta pra cá. Eu vou ver se eu lembro o lugar. Ah, lembrei. Tá, tô solando ele aqui. Sol, vem. O pai tem anos de curso, pô. O pai tem anos de curso. Tu acha que você vai pegar eu nesse ataquezinho aí? Meia bosta? Vem, pô. Vem. O dia que... O dia que eu morrer, pô. O rei gorila. E eu paro de jogar esse jogo. É o rei gorila, pô. Se eu morrer pra ele, é complicado. Não, peraí. Nossa, eu fui dar um ataque, mas tava se energiando. Nossa. Quase que eu morro pro rei gorila. Quase eu paro de jogar o jogo, hein. Quase eu paro de jogar Minecraft. Eu não falei qual jogo, né? Calma. Eita, não, não, não. Toma, na testa. Tá, e tá miado. Paralisa ele com o seu taque de fruta. Não chega muito perto. Boa. Ai, 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 ai. Toma. Toma. Eita. Pode usar? Vai. Eita, seu sonoro ganhado, hein. Você vai morrer, você vai morrer. Calma. Um soco. Ele tá com um peido. Peida nele, Guinho. Ganhamos. 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 Tá. Eu agora eu tô com cinquenta... Eu tô com cinquenta boni. Vamos lá, darrando? Vamos lá, vamos lá, darrando lá. Corre. Porque o vídeo já tá muito grande. O vídeo já tá com dezessete minutos. Nossa, pra eu editar isso aqui. Atravessa aqui. Ai. Morri. Quase. Faleceu. Bora. O que você vai aceitar a chatinha aqui? Ó. Corre. Eu tô com leve... Eu tô leve 33, você. Meu Deus. Falei pra ir rápido pro vídeo não acabar. O cara quer bater no NPC. Vem aqui. Vem. Vem rápido. Vem rápido aqui, aqui, aqui. Vem. Vem. Rápido. Vem. Entra no barco. Entra no barco. Entra no barco. Aqui. Cheguei pra dominar. Meu Deus. Olha o nome do cara, velho. Ana Maria Fofinha. Bora, né? Bora, né? Ô, outra. Esse nome aí foi te quebrar, né, outra? Ana Maria Fofinha. Ana Maria Fofinha. Pronto. Ó. Você vai seguir eu. Vem. Corre, 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 corre. É a primeira opção aqui, ó. Dá rando, dá rando primeiro, rapidão. O vídeo já tá ficando muito grande. Dá rando, primeira opção. E eu ganho dinheiro. Pronto, tá. Comprar. Tá, é uma bosta. Cuidado, não come. Clica drop. Tipo, clica na tela e clica drop. Não come. Se você fazer isso aqui. Tô tremendo, velho. Tô tremendo, mano. Ah, tá. Deixa eu jogar no mar. Pra ser ninguém que comer essa bosta. Essa aqui é a segunda fruta. A pior do jogo, entendeu? É, entendi. Pronto, eu tô jogando no mar. Mas esse foi o vídeo. Outro, você tá aí? Outro, já foi tomar banho. Outro, já vai cá. Mas será que já foi tomar banho? Ele mandou no chat ali, ó. Vou tomar banho. Viu a volta. É, eu acho que ele foi tomar banho. Então, rapaz, esse foi o vídeo. Eu espero que tenha gostado. Cadê o Tuginho? Pra finalizar o vídeo. É isso, não sei de que tá. Mas esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Se você gostou. Calma aí. Deixa o like. Se inscreve no canal aí. Compartilha o vídeo. Qual que é a meta de like? Quarenta. Quarenta likes? Pra ter mais... Qual é a continuação? Quarenta likes? E eu acho que eles não batem, não. Vamos ver? Então troco a meta de quarenta likes. E é isso. Tamo junto, vale nóis. E fui. Falou.